Aquele é o hominho que colhe, esse é o hominho que come e esse é o hominho que engorda. Amigos invejáveis, eu sou o Silvio Caviz, que você está assistindo Não Morram de Inveja. Lembrando aí que este vídeo faz parte de um playlist, de uma lista de vídeos do Cruzeiro do Alasca. Então se você está acessando esse vídeo pela primeira vez, vai aparecer aqui em cima um íconezinho, um itenzinho que você clica lá que você vai ter acesso aos outros vídeos dessa série para que você não fique tão perdido assim. Claro que você pode continuar vendo esse vídeo, mas é interessante que você veja os vídeos anteriores que vai estar explicadinho até onde a gente chegou a esse ponto. Tá bom, meus queridos? E antes de mais nada, não esquece de se inscrever, compartilhar, curtir, ativar a sininho, aquelas coisas todas que fazem o canal da gente crescer, tá bom? Para eu fazer um conteúdo melhor para você. Tá bom, meus queridos? Bora para o vídeo. Então aproveitar e vou filmar o hall do hotel. Um hotel super transado, gente. É tipo um hotel boutique. Uma coisa meio de rock. Tem um cafezinho aqui, ó. Ó, gente, esse menino ele pareceu quando era pequeno. Porém, ele não vir. Vir. E quando ele virou, as pessoas passaram na frente. Ó o nosso café da manhã. Não estão com saudades do Garden, não? Não. Tá com saudades do Garden, irmão? Na realidade, eu tô com saudades do Garden, porque a gente não precisava pagar, né? Estamos na dúvida se isso é leite, ou se é massa de pão, se é farinha, se é leite. Muita dúvida. Muita dúvida. Mas parece uma coisa legal. Dá vontade de mergulhar aí, assim, de boca aberta. Não, é só dessa Beecher's. É, a moça falou que é queijo. Vamos agarrar lá. É, gente, é queijo. Aqui, ó. Beecher's. Handmade with cheese. Ué, a gente podia comprar uns queijinhos aqui pra fazer a festa hoje. Ó, gente, lá é Space Needle. Ó, o elevadorzinho lá que desce, sol, leva o povo. O norte do interior de Seattle. Algumas perguntas, Nilay, deixa eu saber, claro. Pronto, tudo que está visível. Cana, se você menciona, é um bom dia. Essas são as montanhas de Cascade, montanhas de nosso lado esquerdo. Mount Baker, direitão de Brindon, snow de cima. É, cerca de 20 mil de cana. É? Você vê Mount Rainier, ao lado da nossa cidade. Nossa, é uma visão de Seattle, galera. Olha, gente, umas aranhinhas. Dá pra ver, daí, gente. Dá. 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 Gente, olha que lindo Não sei se tá aparecendo aí Tá lindo isso Gente, isso se chama shortcake de strawberry Fantástico Filma o hominho Olha o hominho lá dentro Servindo, ó Esse hominho E esse é o hominho que Engorda graças a isso Aquele é o hominho que colhe Esse é o hominho que come E esse é o hominho que engorda Então Que que é isso Que ócleo é esse Olha o labirinto Rápido Pra criança Tudo de bom, hein Tudo nessa vida Um dia ensolarado Vai acabar em luxinha Vai acabar em luxinha Pede pra mim jogar na parede Joga na parede Me chama de lizard Aquele lizard Me chama de lizard Joga na parede Me chama de lizard Pede Hoje pela manhã A gente viu isso aqui Cheiaço de leite Leite Queijo Sei lá o que Eu filmei em outro momento. É nesse ponto aí que você durmou mesmo? Não, filmei daqui também. Filmei daqui e... Filmei daqui também. Vamos lá, agora os queijos prontos lá. Quer dizer, devem estar em processo ainda, né? É processo, porque depois eles ficam no mundo. Mas... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Música 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 Maravilhoso. Tudo lá gostou. Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns Viva Maravilhoso Nossa explodiu mesmo E não vazou Martini Rosso Nós conhecemos lá na cidade Maravilhoso Andréia conosco Pra variar Né? Peraí calma Saúde 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 Essa é muito bom Até o cheiro é forte É bom Eu tô bêbado. Tô roxo. Tô bêbado, gente? Não, acho que não. Ainda não. Eles estão zoando comigo. Estão zoando comigo. Ó, gente, para não perder o costume, olha onde nós estamos. Que bonitinho! Não, ele avisa. Quer ver o barulho? Ó, que bonitinho! Ó, agora a gente pega, põe na mesa, e ele vai embora. Se você chegou no vídeo até esse ponto, não esquece de deixar o seu like, se inscrever naquela coisa toda, e principalmente dá um ok lá nos comentários. Isso é muito importante para o avanço do meu canal, tá bom? Então, se você chegou até esse ponto aqui, dá um ok aí, tá bom? Nos comentários. Tchau! 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 Tchau!